Quem diria que eu ia ver o seu Arthur cozinhando saudável pra mim no dia do meu aniversário? Um risoto de fogo e flor, de fogo e melo, de alho e coró. Nunca pensei que é isso, hein? Que o amor nunca faz, hein? Olha! Agora eu gostei. Gostou? Passou no teste. Não ninguém vai comprar. É verdade. Gostou mum como eu ia gostar. Gostou? Siga, é forte. Fé legal. Fé legal. Essas a gente não vai permitir que me eu ia porque eu gasto no ar. É legal. É legal. É legal. Que legal. Que legal. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. Que legal. É legal. É legal. Tchau, tchau.